Recentemente eu fiz um ataque contra o time da pedra E com certeza foi um dos melhores ataques até o momento E se eles vão querer vingança, só o tempo vai dizer Pois os membros do time da pedra estavam viajando enquanto eu fiz o ataque Só que durante tudo isso eu não esperava encontrar o item mais raro de um deles Isso aqui eu roubo Exatamente, agora a bandeira do Ligons é minha Nada melhor do que a gente encontrar o local perfeito para esconder a bandeira do Ligons E não, eu não posso esconder ela na minha casa ou em qualquer lugar aqui do Vale da Neve Porque o Cadu já escondeu a bandeira do Berne lá no time das neves Inclusive eu nem sei se o Berne conseguiu recuperar de volta Espero que sim, mas a gente tem um lugar melhor para esconder essa bandeirinha aqui E esse local fica aqui atrás da montanha do time das neves E para ter acesso eu vou precisar usar uma chave E é essa chave aqui, a gente coloca ela bem nesse lugar que eu tampo a neve faltando Entra aqui embaixo, retira a nossa chave E agora eu tenho acesso então a nossa central do poder Eu gosto de chamar ela assim porque a gente tem várias coisas que nos deixam fortes Como por exemplo essa sala aqui faz a gente ter as nossas armaduras muito rápido e muito forte Essa armadura aqui que eu estou vestindo, velho, tem tudo lá A gente também tem uma farm de poções aqui com todas as poções do jogo E aqui para... O que que é que tá... Fix? Oi? Tá trocando aí com os villagers, mano? O que você achou na central? Eu tava vendo aqui, velho, eu gostei, velho Da hora demais Ah, aí sim Mas, peraí Vocês devem estar se perguntando o que o Fix tá fazendo aqui Alguns episódios atrás eu combinei com ele que eu mostraria um segredo se ele pegasse uma bandeira do time da pedra E igual eu fiz com o Ligus do Geleia, o Fix conseguiu fazer o mesmo por causa do time Ele roubou a bandeira dele Mas enfim, você sabe que a gente tá em posse das maiores bandeiras do time da pedra, né? Olha só Meu Deus, velho, calma aí Tá aqui agredindo, velho, tadinho Mas por que você tem a bandeira do Ligus? Eu nem entendi Você já se esqueceu? Eu consegui pegar a do Ligus e a do Geleia, tá lá na Firelands Caraca, mano Tá, então eu acho que o jogo virou, né? Agora não é mais o time da pedra que tem todas as bandeiras Agora é o time da neve Mas, ô, Bendra, deixa eu te falar um negócio, velho O acordo era eu pegar a bandeira do Cadu e eu ser oficialmente do time da neve, né? Exatamente Agora você é um membro do time das neves e foi por isso que eu te mostrei esse lugar, mano Esse lugar aqui é a central do poder A central do poder só tem acesso que é do time da neve Inclusive, olha só, eu vou te dar um negocinho aqui Basicamente, essa é a chave que você vai precisar toda vez pra você entrar, mano Poxa, outra bandeira? Pera aí Por que você entrou aqui? Mas enfim, fixa Agora que eu tô aqui na central do poder Eu preciso encontrar algum lugar bom pra poder fazer com que essa bandeira do Ligus fique protegida, mano E eu acho que eu vou fazer aqui embaixo, olha só, se liga Aqui vai ser o lugar que você vai precisar toda vez pra poder sair Vai ser aqui, velho, ó É só você pegar Oxi Oxi, eu tava... Por que eu não tomei dano? Entendi Ah, carpete com neve fofa, meu querido Ô, meu amigo, meu filho, você tem que respeitar que o pai sabe as técnicas, tá? Tecnologia 2022 atualizada, filho Aí, ó, pra você sair da base secreta aqui, mano É só você pegar, passar por esse corredor aqui, correndo Quando você passar por aquela linha vermelha, você vai conseguir voar de light Tipo assim, ativa light e sai voando Então, mas é que eu não tenho o acuentamento do negócio Calma, e se eu só voar de light, será que dá certo? Deu sim Falou, mano, enquanto você vai embora, eu vou fazer o sistema de defesa O sistema de defesa será muito bom pra proteger a bandeira do Ligus E eu tenho algumas coisas em mente que também podem se transformar em traps Como lava, esqueletos, teia de aranha, poções e até mesmo um cofre Mas as traps precisam de um lugar pra ser feito, né? Eu vou fazer aqui, então eu já posso tirar essa parte de em obras Quebrar toda essa parede de skulk e começar a fazer um corredor Que vai levar a gente pra uma sala também Perfeito, esse corredor aqui que eu vou usar pra fazer as traps usando o esqueleto e a lava É só a gente passar aqui decorando também, né? Que eu não vou deixar isso aqui feio E eu já aviso logo, mano Esse corredor vai ser chamado de corredor da morte O corredor da morte, você vai ter dificuldade pra passar por esse corredor de chip De qualquer movimento errado que você fizer, você vai pegar fogo Porque vai ter esqueletos que vão te atrapalhar usando o arco com impacto Então se você levar uma flecha, você vai cair na lava Mas ainda assim, usando isso, talvez fique fácil de sair Só que eu ainda preciso colocar a lava e o esqueleto, mano Só que a gente faz o seguinte Eu vou contar 5 blocos e a partir daqui eu vou colocar a primeira lava Olha só, vamos ver o bloquinho aqui embaixo Aí eu quebro bem esse bloquinho aqui Coloco esse calcite ou ciano, sei lá E coloco uma lava, beleza A lava vai cair O corredor da morte basicamente vai ter uma lava em zigue-zague Ou seja, ele vai ter que pegar e passar de chip aqui assim, ó Andando por aqui, andando por aqui assim, ó Desse jeito Como se fosse um zigue-zague, basicamente E aí se vacilar, você pega fogo na hora, mano Isso aqui vai ser muito bom Porque os esqueletos vão ficar nessa parede aqui Preparado pra atrapalhar os intrusos Mas antes eu preciso colocar um pouco mais de lava aqui, né, velho Tipo, por exemplo Ele vai passar primeiro por aqui Aí vai vir pra cá Hum, eu acho que a gente vai ter que fazer algumas alterações Como por exemplo aqui na parede também, viu Vai ser um corredor bem confuso Que vai atrapalhar muita gente Mano, e aconteceu uma coisa aqui muito boa Esse bloco de lava, ele tá aparecendo e surgindo do nada Olha só, eu quebro e ele aparece Então eu vou deixar ele como obstáculo E caso engraçadinho tente usar enderpearl Eu vou colocar painéis de vidro nessas partes aqui assim, ó Porque essas partes não vai ter nada de lava Então colocando um painel de vidro Se ele tentar atacar uma enderpearl Ele vai bater de cara no vidro e vai queimar até a morte Então é, eu vou deixar até uma plaquinha aí no começo Pra ele não usar enderpearl, viu Sabe por quê? Porque fazendo isso ele vai querer usar E ele usando ele vai se ferrar E esse é literalmente o corredor da morte, mano Eu lembrei até que o portal do Nerd Vai trazer alguns pigmen pra cá Que pode até atrapalhar o nosso intruso A gente tem que passar por aqui E a gente tem que ir no shift com bastante calma Pra ela tomar dano de lava Só que aí ó, vem o esqueleto e atira E a gente toma lava Aí tem um obstáculo A gente tem que passar por dentro da lava Olha o tanto de dano que a gente tá tomando, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano do céu, velho Mano do céu, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Calma, fica parado bem aqui Porque aqui não tem esqueleto Tá, eu quase morri, moleque Mas isso aqui vai ser impossível de passar E se tacar enderpearl também Tem barreira aqui impedindo tudo Mas calma, não é barreira, barreira não, velho É painel de vidro Mas eu ainda assim preciso chegar lá do outro lado Porque o sistema continua lá do outro lado, velho Eu tô com cascalho e algumas placas pra gente poder fazer E eu não trouxe as minhas maçãs encantadas, velho Então meio que complicou Tá, 3, 2, 1 Vamos passar rapidão Ai, velho Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Come, 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 come Meu Deus, eu vou morrer Não, 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 não Caraca, eu venho por pouco Um coração, mano Quem tentar invadir isso aqui vai ter muito trabalho Mas agora a próxima fase Eu vou ter que fazer o seguinte Quebrar todo esse chão E trocar basicamente tudo por cascalho Quem lembra aí do jogo do round 6 do vidro? Aqui vai ser a mesma coisa Só que usando cascalho Se a gente colocar assim, ó Um buraco com uma placa segurando um cascalho desse jeito E uma placa de pressão Não vai acontecer nada se a gente subir e pisar nele Mas aqui do lado tem uma parede E aqui do lado também tem Se a gente fizer um sistema de redstone Que faça com que essa placa que tá segurando aqui Seja quebrada O cascalho, ele basicamente vai fazer isso aqui Cair E aí que entra a nossa trap Pra começar ela Eu preciso fazer um buraco bem grande até Mas a gente tem que definir qual ponto Que vai ser o certo e qual vai ser o errado Se ele escolher o lado esquerdo Vai ser o certo Que do lado dele vai ser o lado direito Se ele escolher o direito de novo Vai tá certo Aqui vai tá errado Aqui vai tá certo Certo Certo, certo Errado E na realidade aqui no final Eu vou fazer uma pegadinha Eu não quero que ele teste a sorte dele Eu quero que ele realmente caia Então ele vai tá tão seguro De que um ou outro vai ser o lado certo Que no final aqui vai ser todos os lados errados Aqui eu já posso deixar desse jeito, mano Ó, daqui até aqui vai ser tudo o lado errado Inclusive a gente pode fazer melhor Já que aqui vai ser um sistema de sorte falso Eu posso tampar tudo isso aqui Como se fosse normalzinho mesmo E eu já ia me esquecendo, mano Isso aqui tem que ser chão de cascalho A gente coloca os cascalhos bem aqui E agora coloca a placa de pressão Que aí dessa forma Ele vai ter que sempre passar pelo sistema Ele vai passar aqui Vai escolhendo o caminho certo Ó, ele vai pular aqui, ó Pô, escolheu um Pô, escolheu outro Pô, escolheu outro E aí ele vai passando pelos desafios Passando pelos desafios E aqui não vai ter outra Eu vou precisar de um pouco mais de placa Porque aqui vai ser todos, todos, todos falsos Então o cascalho vai ficar aqui A gente vai fazer um sisteminha de headstone Pra quebrar a placa Mas nesse buraco O que vai ter de bom nele? Basicamente nesse buraco Eu vou colocar muita teia de aranha Porque usando a teia de aranha ele vai cair por um bom e longo tempo Mesmo que ele quebre usando a espada Ele vai ficar caindo, caindo e caindo Pra no final ele ter uma surpresa Usando muita e muita poção E vamos fazer algumas correções Eu não vou usar mais pistões e muito menos placas Vou decidir colocar TNT Pra poder ajudar o nosso inimigo Ter um pouquinho mais de dano E um pouco mais de trabalho Vocês já tomam dano pra lava Porque não pra TNT, né? Só que pra não explodir a minha sala Eu vou precisar de obsidian Agora é só a gente coletar bastante obsidian Pra finalizar todo o restante da sala Ah, e vocês estão lembrados daquela salinha que eu deixei vaga? Lá vai ter um Elder Guard E esse Elder Guard tem como função Deixar o nosso inimigo muito lento Ele vai ficar com efeito de cansaço Impossibilitando ele de quebrar qualquer bloco Até mesmo a teia de aranha ele vai ter dificuldade Então assim a gente vai conseguir atrasar ele Muito, muito, muito E pensando nisso Pra atrapalhar ele cada vez mais Eu preparei essa porta Se eu ativar essa alavanca aqui Ela vai fazer um gerador de pedra infinito E esse gerador de pedra infinito Vai servir pra gente fazer uma porta Vamos supor que essa aqui seja a minha porta Basicamente se eu quebrar essa porta aqui Ela vai regenerar Olha só, ela regenera Tudo certinho Mas dá mesmo assim Se eu quebrar aqui rapidinho Eu pego e saio Mas aí que entra o Elder Guard O Elder Guard vai atrapalhar Se eu fizer a mesma máquina Ali naquele outro lado E aqui do ladinho dela Colocar mais três Ela vai ficar absurdamente roubada Então eu só preciso fazer Sistema de redstone Lá na nossa base Na central do poder, velho Com certeza a central do poder É uma das melhores bases que eu já fiz Se não a melhor E a mais protegida Sistema de redstone, velho Pode me chamar de Tony Stark Agora com o nosso cofre O porto anti-roubo Nós temos diversas coisas Que vão nos ajudar A proteger a bandeira do Ligons Temos dois tipos de trap diferentes Usando lava Esqueleto E pode até se considerar três Quanto buraco E quatro com as poções Cinco com o Elder Guardian E seis com a nossa porta E a nossa porta é o seguinte Olha só Eu tô com exaustão aqui Por conta do Elder Guardian Que ele tá bem aqui embaixo de mim, mano Não valeu pra ver aqui agora Porque deu sim, ó Olha ele ali, velho Coisinha fofa E tá vendo ali também Atrás da parede Ali tá o sistema de redstone E aqui atrás dessa outra parede também Tem outro sistema de redstone Vamos aí que eu tenho que dar um jeito de ver Aqui, ó Os dois sistemas de redstone Nos ajudam a poder Fazer essa porta funcionar O Elder Guardian Vai deixar impossível De quebrar esses blocos aqui Somente se o nosso inimigo Trazer leite Eu duvido muito que traga E aí, ó Tomando leite A gente até consegue sair Porque o sistema tá desligado Epa Calma aí, Dônio Que o sistema ligou sozinho, velho Ah Meu parceiro O sistema tá ligado dos dois lados Depois eu tenho que desativar isso Mas olha só Desativa isso aqui Desativa isso aqui também Meu amigo A porta é impossível De passar mesmo, velho A gente vai quebrando os blocos, mano E vai sempre surgindo mais e mais blocos Olha só Calma aí que eu tô até conseguindo sair Meu Deus A ideia é basicamente essa A porta fica sempre impossível de sair Colocando muito bloco na nossa frente E eu já pensei nisso tudo Se o Liguns tentar usar o lag a favor dele Nosso Guardian vai servir pra isso Pra impossibilitar eles de passar Quebrando os blocos Então se ele não trazer o balde de leite Ele vai ter que voltar todo o percurso E buscar o balde de leite E eu não coloquei nenhuma gravel Nem placa de pressão por enquanto Porque Eu não tô afim de explodir o sistema sem querer Mas bom A gente roubou o nosso amigo Enquanto ele tava viajando E protegemos a bandeira dele E protegemos a bandeira dele Amém E abandono E protegemos a bandeira dele E para que o Liguns Que havia typo E por que o Liguns E escutamos O帯